Há 11 anos eu faço triatlo nas distâncias Ironman. São 3.800 metros nadando, 180 quilômetros de bicicleta e 42 quilômetros de corrida. Meu nome é Roberto Azevedo Jr. e eu tenho 62 anos. Tanto na vida como no Ironman, é inevitável que você vai lidar com adversidades. Quanto mais você tiver a capacidade de estar aberto a tudo que pode estar chegando e com o prazer de lidar com o que quer que venha, mais fácil fica a viagem. O correr me faz muito sentido. O sentido é, eu estou alegre, eu estou contente, eu fico motivado, eu quero fazer mais. Continue achando coisas importantes. Você só não pode perder a vontade de continuar indo em frente. Esse é o grande desafio.